Música Nesta semana, o Parlamento catarinense recebe 80 universitários de todo o Estado para o estágio visita. O programa proporciona que os jovens vivenciem a rotina da Assembleia Legislativa para aproximá-los dos processos da Casa. A palestra de abertura abordou os 35 anos da Constituição de Santa Catarina e contou com a presença do presidente da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, conhecida como Abel. A ideia nossa na Abel é que esse tipo de programa que é feito aqui em Santa Catarina, ele seja replicado em outras assembleias e replicado também em câmaras municipais. Porque é uma forma de que os jovens passem a conhecer um pouco da política, passem a conhecer um pouco como funciona o poder legislativo, que é extremamente importante para a democracia brasileira. Durante os cinco dias de programação, os participantes acompanharão comissões permanentes e sessões ordinárias, além de participar de palestras e oficinas. O estágio visita é uma das três iniciativas da Alesc que traz estudantes para o Parlamento. E esse ano é o estágio visita que nós temos o maior número de participantes. Tivemos 80, mas hoje alguns não puderam participar e todos os deputados indicaram. Então, realmente é uma alegria porque o projeto é um sucesso. Sem dúvidas, é voltar para casa com mais expectativas de criar questões novas, ter ideias de projetos de lei. Meu sonho é trabalhar na área da política. Então, a gente com certeza leva esse conhecimento para aprimorar cada vez mais.